Opa, muito bem, vamos lá, vamos publicar o nosso joguinho do 15, joguinho do movimento, criar projeto no GitHub, colocar no ar, né? E vamos refatorar o código também, vamos lá, vou dividir a tela aqui, continuar do ponto em que a gente tinha parado, e a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o GitHub. GitHub, criar um novo repositório, o nome desse repositório vai ser 15, 15, é um repositório público, criar um novo repositório. Tá aí, 15, muito bem, tem uma URL aqui. Gitnit. Gitbrank menos m main, git add index, gitcom menos am, e o endereço que eu acabei de copiar lá. Remove, não, remote. Então, vou dar um push, backup string origin main. Muito bem, então agora aqui, se eu vier no 15 aqui, eu tenho o meu index.html, beleza? Muito bem, vamos escrever agora um README. README MD. 15 puzzle. 15 puzzle. Vanilla JS. 15 puzzle. Claro, vou adicionar e comitar. Vou dar um F5 aqui. Ah, não dei push. Não vai funcionar. Comitê, mas não mandei para lá, né? Vamos lá. Beleza, tem um README e tem o meu arquivo index, que é tudo que eu precisava para esse primeiro momento. Agora vamos falar de refatorar. Primeira coisa, eu não... Eu tenho um console.log, primeira coisa. Matar esse console.log aqui. O board pode ser uma constante. Porque eu não estou reescrevendo ele em lugar nenhum. Não estou em nenhum outro lugar setando board igual. Ele é um array. Um array é um objeto. Então, você pode trocar os valores dentro do objeto, mesmo que isso seja uma constante. Então, vamos lá. Se pode ser constante, é melhor que seja constante. O template, eu vou fazer ele herdar do board. Ao invés de eu ter esse mesmo negócio escrito de novo lá embaixo, aqui a gente vai fazer o seguinte. Ele herdar, né? Ele derivar do board. JSON.stringify.board. E eu congelei a versão inicial do board aqui no template. Vou deixar as constantes todas juntas. Desse jeito. E as variáveis ali. Muito bem. Essa função move aqui, olha só. Esse monte de if. Eu não gosto disso. Na verdade, eu podia fazer assim. A função swap, ela testa se o target existe e é zero. Então, vamos fazer... p-bird targetline targetcol é igual a zero. se for diferente de zero return false. Isso aqui seria como se fosse uma guard clause aqui. Só que isso aqui pode falhar porque tanto a linha quanto a coluna ali podem estar fora, né? Do intervalo possível. Em JavaScript tem aquele truque de eu chamar o índice menos um que é um array. Não, não tem. Mas ele dá undefined. Que interessante. Dá undefined. Não dá erro, né? E undefined não é igual a zero. Então, eu acho que eu posso deixar só assim. Não preciso fazer mais nada. aqui. E aí eu tenho que fazer ela depois de draw return true. E aí eu tenho que fazer ela não é and, é or. Tem que parar quando encontrar o um. E aí eu tenho que fazer mais nada. pode a sintaxe? Não, não pode. sobrou um cara aqui, acho que é esse o problema. Sobrou um cara aqui, acho que é esse o problema. e agora. E agora? Mas a outra coisa, aqui é o problema. E agora? Um cara aqui é 3, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 6, 8, 9. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 9. 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 11, 12, 12, 21, 13, 14, 13, 12, 12, 13, 11, 12, 12, 12. e guarda mesmo assim eu tenho um problema aqui eu tenho que fazer um try se tiver out of bounds ali fora catch onde eu acho que eu estou parece que funcionou beleza e aqui eu vou fazer o teste dos vários swaps aqui com hora entre eles então consegui transformar isso em bem menos código e eu acredito que até facilitou a legibilidade essa é uma preocupação quando a gente diminui a quantidade de código preocupação de não diminuir a legibilidade junto ele vai tentar os vários swaps aqui parece que fez sentido eu estou descontente com esse bloco try esse cara aqui não me parece ser o jeito mais elegante de resolver esse problema o resto está ok o resto está ok tudo bem vamos lá e está lá nosso código publicado refatorado está aqui o javascript ficou menos javascript ficou melhor de ler melhor de entender tem cara uns 4 aqui perdidos uns 100 aqui perdido essas coisas eu quero remover então vamos lá então size vai ser board lane pcsize vai ser 100 então aqui menor do que size menor do que size facilitar a leitura ali beleza aqui vai ser line vezes pcsize e col vezes pcsize desse jeito aqui ao invés de 15 a gente vai colocar size vezes size menos 1 vai dar 15 no final mas tem uma razão disso está ali aqui o mesmo esquema aqui é muito o mesmo esquema então o mesmo esquema aqui não vou perder tempo aqui vamos fazer assim e aqui não tem mais nenhum lugar com magic numbers continua funcionando né sim continua funcionando beleza tem mais um magic number importante ali esse cara aqui ace a lhe tem mais especial todas as . as ufl as o as 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 of as tudo bem, agora sim essa técnica, não deixar nada sem nome no seu código, sabe escolher nomes que façam sentido é uma técnica de autodocumentação, o código se torna mais legível mais fácil de entender sem ter que ficar escrevendo comentários beleza, é isso aí, tá lá o código, esse negócio tá publicado, tá no Geekhub lá se você quiser clonar ler o código, testar aí fique à vontade, tá lá, tá disponível pra isso mesmo, beleza é isso aí, tá curtindo? a gente vai começar agora um novo jogo tá no próximo vídeo um joguinho novo, esse aqui acho que já deu o que tinha que dar, né vai começar um novo tema aí então, pra não perder, não esquece se você não é inscrito ainda se inscreve, clica no sininho ativa as notificações pra você ficar por dentro quando sair vídeo novo, legal? valeu!